Então, eu cortei 64 centímetros do botilon pra fazer o tamanho M e eu vou usar ele pra fazer o elástico de cós da calcinha. E começar costurando lá da pontinha, na pontinha onde eu deixei, onde eu deixei uma sobra. Aqui eu posso esticar um pouquinho, muito pouco. Se eu puxar pra um lado, esticar de um lado eu tenho que esticar do outro. O ponto do acabamento mesmo, quase um e meio, zigue-zague menor, com retrocesso. Então, aqui tá marcado o meu meio, vou puxar um pouquinho, vou seguir costurando, venho com o outro lado aqui, cuidado pra não colocar do lado a vez, pra poder não ficar virado. Aqui eu vou fazer retrocesso. Vou dar uma leve puxadinha. Fazer o acabamento. Vou tirar aqui. Fazer o reparo de linha. Teve uma sobrinha aqui de elástico que eu tirei. Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou fazer o mesmo aqui desse lado, só que aqui eu vou fazer o acabamento só nas duas pontas. Eu não vou costurar na renda. Eu vou jogar um pouquinho pra cima, com esse mesmo ponto. Com o retrocesso. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado. O meio tem que estar no meio, né? O meio aqui. Eu vou dar uma leve puxadinha, como eu fiz ali do outro lado. Porque na hora que eu vestir, né? Aí fica organizado. Então, vamos lá. Tem que assistir. Tem que estar것 con ar�� sprint. Tem que subir pra cá. Quero que não piorou a coisa. O que é isso?